Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Boa tarde, mais uma vez estamos aqui no Espaço Feminino, na Boas Novas, para abençoar a sua vida. E você sempre nos abençoando, nos assistindo, compartilhando com seus amigos, amigas, familiares, que estamos aqui no ar para falar sobre assuntos que sempre mexem com a gente, nos ensinam, nos inspiram, nos animam. E hoje nós vamos ter um tema bem interessante. Como é que anda a sua autoconfiança? Vamos falar sobre isso. Como desenvolver essa autoconfiança, autoestima, acreditar que pode, com fé, viver e ser o que é, sem querer ser outra pessoa, sem rótulos, livre para fazer a vida acontecer com propósito, cheio de vitória e confiança. Certo de que vamos ter dificuldades, problemas, situações que vão aparecer aí, que vão tentar nos impedir de avançar, mas vamos derrubando todas as muralhas e vamos em frente. É isso? Vamos aprender então como viver essas situações na vida com muita fé e força e coragem. Bom, mas antes disso eu quero convidar você para entrar lá no nosso site e se tornar o semeador da Boas Novas. Mas, sempre eu faço esse apelo aqui, às vezes, muito raramente eu esqueço, porque é fundamental. Nós precisamos e contamos com você. A Boas Novas, ela não anda sozinha, não é uma pessoa que sustenta. A Boas Novas é uma missão. E quando a gente fala da obra de Deus, a gente está falando do corpo de Cristo. E o corpo é cheio de membros, cada um com uma função. Por exemplo, eu estou aqui apresentando esse programa. Você não pode, de repente, estar aqui no meu lugar, ou participar aqui do programa do Espaço Feminino. Mas você pode orar, você pode contribuir financeiramente e você pode compartilhar que a Boas Novas está no ar e que as pessoas têm que assistir, devem assistir para serem abençoadas e abençoarem outras vidas. Então, entra lá no site, saiba como ser o semeador. Se não tiver dificuldade, é só ligar para esse número que está aparecendo aí na tela e você pode se tornar um semeador ajudando financeiramente. Mas sempre, contamos também com a sua oração. Bom, aproveita que está na internet, entra lá no YouTube e veja todos os programas que já foram ao ar. Tem muita receita, muito artesanato, bate-papo super interessante, sobre saúde, família, coisas do mundo feminino. E também entra no Instagram, no Facebook e acompanha o que vai para o ar, tá bom? Quero apresentar aqui para vocês o nosso convidado. A gente está aqui com a Rafaela Generoso. Ela é coach de prosperidade e riqueza. Tudo bom, querida? Tudo ótimo. Deus abençoe. Muito obrigada por ter você aqui com a gente. Vamos conversar e levantar a cabeça de todas as mulheres e toda a família? Para ser quem elas nasceram para ser, para brilhar aí e levar o talento único que cada uma delas tem. Tem que ser desenvolvido cada dia mais, né? E a Sônia Garcia, ela é especialista em RH. Tudo bom, Sônia? Tudo bem, Luana? Deus abençoe. Fico muito feliz de ter você aqui também com a gente. Para mim é uma honra também. Enriquecer ainda mais esse bate-papo. Para mim é uma honra estar com vocês e poder contribuir também com esse assunto tão atual, né? Que é a autoestima nesse mundo competitivo que a gente tem hoje. Ter autoestima é muito importante. Fundamental. É que abre portas, né? Claro. Pessoa que confia nela, ela vai, todo mundo diz que não dá, está contrário, é impossível e ela de repente vence e conquista. Estou aqui também com essa vencedora, a Renata Freitas. Tudo bom, Renata? Tudo, Lu. Deus abençoe e obrigada por vir aqui com a gente. Amém, é um prazer, sempre um prazer estar aqui com vocês. Você vai cantar para a gente Jerusalém e Oásis. Fala um pouquinho como é que está esse ano para você, projetos. Então, Lu, eu só tenho que agradecer a Deus, né? Por estar aqui, que já é uma vitória junto com vocês, está mostrando o nosso trabalho e tem sido muito abençoado. Temos saído, viajado bastante, bastante convites. Maravilha. Então, pronto, você que está aí assistindo o programa, convida, né? Para ir para o congresso, para a sua igreja, para o evento que você fizer. Sem dúvida, vai ser maravilhoso. E daí, a gente daqui a pouquinho vai voltar a finalizar esse bloco contigo cantando para a gente. A música Jerusalém. E lá na cozinha, vamos ter a Clarice Seixas. Ela que é artesã e vai ensinar para a gente como é que utilizamos bem, né? Otimizar o uso do vinagre. Pode usar na cozinha, pode usar nos cuidados do corpo. Tudo bom? Usa como tônico, usa para passar no cabelo, usa como amaciante de roupa, usa como desinfetante. Eita, até como amaciante? Que bom, tá. Pode, tem várias. Faz de uma forma só, é tranquilo, mas a utilidade dele é muito grande. Aham, perfeito. Isso faz com que a gente fique livre de um monte de ingrediente sintético. É, é verdade. E não polui tanto o meio ambiente. Com certeza. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Vamos ouvir já a música Jerusalém com a Renata Freitas. Vem para cá cantar para a gente. Naquela noite tão só ele tinha a cruz. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Tá. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que faz o dinheiro. A confiança que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida é a promissão Outra vez Senhor, Jerusalém te machucou Senhor, mas eu também já te neguei Por vezes quis fingir Dizendo pelo em mim Mas lá no fundo eu fui em Jerusalém Mas outra chance recebeu Jerusalém Eu não quero errar outra vez Apesar dos meus erros de fé Aliança que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Meu Deus Minha vida é a promissão Outra vez Eu não quero errar Eu não quero errar outra vez Meu Jesus Meu Jesus Chama todo mundo Se a pessoa você acha que não tem Autoconfiança Essa autoestima lá em cima Convida para assistir esse programa Que vai começar esse bate-papo E a gente vai aproveitar bem essa oportunidade Para dar dicas e falar tudo a respeito Porque isso vai cair por terra Porque eu creio que não é a vontade de Deus Que as pessoas fiquem para baixo Se sentem inferiores Ou mal Tire a paz Nada pode roubar a nossa paz Se Deus é a nossa paz Então vamos lá conversar sobre isso Por que as pessoas se sentem para baixo? Por que elas não tem essa confiança nelas mesmas? Muitas vezes Por elas buscarem se comparar com outras pessoas E não tomarem para si O seu dom Elas muitas vezes Elas focam no que elas tem de defeito Naquilo que não está bom Ao invés de olhar para aquilo que ela tem de dom Para aquilo que ela tem de bom Para o lado positivo que ela tem E por não ter uma construção de autoestima Que está muito ligada à autoconfiança A autoestima E as pessoas sequer passam na cabeça delas Como essa construção da autoestima As pessoas muitas vezes Elas pensam que a autoestima é só se sentir bonito Se sentir bem Ou reconhecido Aprovado pelo outro E não é por fora, né? É aqui dentro Como diz a palavra de Deus, né? Do coração procede todas as coisas Então assim Se a pessoa está bem no coração Dentro Ela vai por isso para fora É verdade E elas entenderem que é um triângulo Eu falo que é sempre uma pirâmide Para você ter uma autoestima É importante você começar a ter auto percepção Perceber quem é você De dentro para fora Depois Autoconhecimento Se conhecer a partir do momento Que eu me percebo Eu preciso me conhecer intimamente E depois Autoresponsabilizar Como você disse muito bem Não é da vontade de Deus Que nós sejamos para baixo Que nós sejamos baixo A autoestima E não é para ser assim Só que a partir do momento Que eu tomo para mim Que não é Deus Que faz isso com a minha vida Sou eu que estou fazendo isso A partir do momento Que eu não estou valorizando Que eu tenho de dom A partir do momento Que eu não estou me amando E tendo a minha autoestima Eu começo a mudar os meus resultados Perfeito Eu queria saber Profissionalmente Isso pode abalar Atrapalha em uma entrevista de emprego Dentro de uma empresa Se a pessoa não está bem Isso influencia no desenvolvimento Do trabalho dela Atrapalha em tudo Atrapalha em tudo Desde que você sai da cama Se você não está bem Teu dia já começa mal Uma coisa super importante De falar Que eu sempre escuto E o Rafael também deve ouvir É que normalmente Se fala muito de autoconfiança Em todos os aspectos Que ela acontece na vida das pessoas Atendendo pessoas A maior parte da minha vida Eu percebi Que elas precisam muito saber Como fazer isso Você às vezes assistir um programa Ou ler um livro inteiro Falando de um assunto Você fala Tá, mas como é que eu faço? E agora? Como é que eu tomo isso para mim? Eu costumo falar, Luana Que para você às vezes Trabalhar sua autoconfiança Você tem que entender Um pouquinho de informática Porque se você chega No seu computador E você programa alguma coisa E coloca lá O computador Ele não tem poder De discernimento nenhum Ele não sabe o que está certo Não sabe o que está errado Ele vai obedecer O comando que você dá E as pessoas têm O mais importante computador Dentro delas Que é a mente E às vezes Ela não sabe programar A seu favor Então hoje a gente vive Num mundo muito competitivo E todas nós sabemos O quanto isso é difícil Mas o que que acontece? As pessoas começam a se comparar Em relação ao outro Como ela falou E começa a ver Mais os seus defeitos Do que as suas potencialidades E fica aquela pessoa negativa Então eu acredito Que a maioria das pessoas Que estão nos assistindo Devem dirigir Em algum momento Quando ela começou a dirigir Deve ter sido super difícil Fazer ladeira Porque você bota O carro Você controla É muito pedal Muita marcha Para você controlar E o carro desce Ainda tem que olhar para fora É tão complexo Em trânsito O carro morre E você fica nervoso Fica ansioso Isso é um bom exemplo Para você trabalhar A sua autoestima Da mesma forma Que algum dia Você aprendeu A fazer alguma coisa E para conseguir Você teve que treinar Teve que ser persistente Decidir Teve que sabe Cada dia Fazer um pouco mais No trabalho Essa habilidade é igual Eu lidei com gente A vida toda E posso garantir Para as pessoas Que o que faz Você às vezes Ter sucesso Numa entrevista De emprego Numa profissão Não é um dom Que às vezes Nasceu com você Mas aquele que você Soube desenvolver bem Aperfeiçoou Então você aperfeiçoou A sua autoconfiança Como? Reforçando As potencialidades Que você sabe Que tem de bom Naquela matriz De SWOT Aonde estão As suas fortalezas Está sua segurança Suas oportunidades E aonde está Suas fraquezas Está o seu temor A sua vulnerabilidade Que não tem problema Em ser desenvolvido também Não Essa área também E uma coisa super importante É você se admitir Às vezes fragilizado Mas buscar esse fortalecimento Que é uma Inclusive graças a Deus A gente tem visto Esse retorno Da humanidade As pessoas não são máquinas Elas são Elas tem problemas Tem situações São cheias de hormônios E uma coisa também Que a gente percebe Hoje em dia É que a mídia Ela potencializa Muito o lado negativo Das coisas Verdade Mas quanta gente Está fazendo Quanta coisa boa Uns pelos outros O bem Proliferando Essa situação De se ajudar Isso Reforça a autoestima Das pessoas Mas o que pode Ter afetado Essa pessoa Que gera Essa baixa estima Para a gente analisar Ela e dar o caminho Muitas vezes Pode vir Desde a infância dela E aí fica a dica Para as mães Também um cuidado Muito grande Com as palavras Porque a palavra Ela tem muito poder O que ela falou Foi perfeito comparar O que a Sônia colocou Do computador Eu estudei programação Neurolinguística A gente fala que a nossa mente Como ela mesmo colocou É o melhor computador Que existe E aí o teu filho Está pequeno Ele vai e faz uma bagunça Ao invés de você focar Naquilo ali E ensinar ele o que faz A pessoa já fala O que não é para fazer Quando não xinga o próprio filho É seu bagunceiro Seu bagunceiro Seu danado Coisa horrorosa Aquelas mães falam do filho E não sabem que estão programando Na mente do filho ali Você não consegue Você é um burro Muitas crianças ouviram isso Uma vez e falou assim Mãe eu sou danada Eu falei não você não é danada Deus me livre Você é muito criativo E você é muito educado Que a mamãe está aqui Para lhe educar E lhe ajudar No que for preciso Porque tem justamente isso A forma que você pensa Você fala Exatamente Se você acreditar Eu não acredito que o meu filho é danado E os coleguinhas também falam muita coisa É mas só que a gente tem que consertar Por mais que ele ache aquela palavra Que não é aquela profundidade da palavra Mas eu preciso mostrar para ele que isso não é uma coisa agradável É e pelo que ele está falando ali você vai ver o que está no mundo interno E alguém já falou para ele Que alguém falou para ele Se ele toma aquilo como verdade O que a gente fala O que a gente fala tem muito a ver com as crenças Tudo aquilo que a gente toma como verdade Cada um toma para si alguma verdade E os seus pensamentos eles estão fluindo exatamente nesse fluxo Daquilo que você acredita como verdade Se você acredita que você não pode Você vai ter literalmente aqueles pensamentos que não pode Aí vai mudar a composição hormonal Vai liberar mais cortisol Vai se sentir toda a sua fisiologia Muda para aquele cenário É interessante falar isso Porque a pessoa não percebe mas ela se fecha Tudo O ombro cai O semblante fica esmorecido A roupa Ela não escolhe uma roupa com muita alegria Ela vai escolher qualquer coisa Tá bom isso aqui serve Sai de qualquer jeito Fala de qualquer jeito Não se importa com os detalhes da vida Com um abraço, um sorriso Porque a mente também não está ali A mente não está no agora Vivendo aqui agora A mente está fugindo E o que eu reparo também Quando você está É muito importante dar autoestima Porque quando você Eu tiro um exemplo Quando você está doente Você não quer se arrumar Você só quer saber se ficar Cansada, pesada Quer ficar deitado Não quer sair Não quer ficar prostrado Então eu acho que a autoestima É fundamental Tem que falar Não, eu vou Eu posso Eu consigo Meu filho esses dias Chegou da escola Mãe, eu não consigo Eu falei Não, meu filho Você consegue sim Senta aqui Ele não estava conseguindo fazer O P do nome dele Eu falei Vem cá Segura o lápis Vamos lá Você consegue sim Eu acho ótimo você falar isso Porque imagina A letra P Que é uma coisa tão simples Que com certeza ele vai conseguir fazer Mas a gente não observa isso Que a gente nasceu sem saber andar Sem saber falar E fomos aprendendo E precisa ter isso na cabeça Que nós somos seres totalmente capazes De aprender alguma coisa Exatamente De desenvolver De aperfeiçoar como você falou E de ser tudo aquilo que a gente quiser ser Exatamente Por mais que a gente não consiga ser tudo Mas a gente tentou Deu o melhor E aí vai trilhando o caminho E é perfeita essa colocação sua Porque as pessoas viram pra mim e falam assim Qual que é a definição de sucesso? Qual que é a definição de prosperidade maior? Eu falo, olha Literalmente, pra mim Sucesso é você ser aquilo que você nasceu pra ser O melhor que você pode E o melhor que você pode Não é o que o outro pode Não é comparar com o que cada um acha Ou o que o outro faz É o que você pode Só que muitas pessoas vivem E são o que dá pra ser Porque elas criam uma barreira Com as crenças limitantes que elas têm E acredito E quantas pessoas Orantes Praticantes Entregam e falam É porque Deus Ele não quer ainda Ele quer isso na minha vida Deus quer o melhor Na vida de todo mundo Só que a gente não entende Como funciona esse processo mental E aí acaba Você tem um pensamento Vem a emoção Ligada a esse pensamento Que faz isso que a gente falou Da fisiologia E aí você gera um comportamento Aí você começa a se comportar Com uma pessoa derrotada Ombro pra frente Vem uma dificuldade Ao invés de enxergar Aquilo como obstáculo E transpor E ter a sua fé E usar ela pra transpor aquilo Você para e fica esperando Então muitas das vezes As pessoas não conseguem ver isso E eu creio muito nesse Deus O que é o melhor Que é o melhor na vida de todos nós Da gente pegar e impulsionar isso Pra ter um caminho melhor E sabe o que eu acho interessante? Que às vezes uma palavra Dentro do trabalho Um projeto Que não foi e não teve sucesso Pode abalar uma estrutura Bem construída E o que fazer? E você quer ver um exemplo ótimo Nisso que você está enfocando? Imagina que um candidato Ele está enfrentando um processo seletivo De busca por uma oportunidade no mercado E aí ele vai participar de vários processos Várias entrevistas Porque a autoestima Ela não é só atacada Às vezes de dentro pra fora Ela às vezes é muito mais atacada De fora pra dentro E eu costumo direcionar Para as pessoas Um pensamento muito importante Você participou de dez entrevistas E não foi bem oito Não significa necessariamente Que você não vai poder ser aprovado Naquelas outras duas E é muito importante Que a pessoa Lembre de uma coisa fundamental Que existe no mundo corporativo E no pessoal também O mais importante Não é o que você sofre do meio Porque nesse aspecto Você pode perder uma pessoa E aí ter essa parte emocional comprometida Você pode sofrer um processo de separação E aquilo vai afetar toda a sincronia da sua vida E você que foi uma pessoa autoconfiante A vida inteira Você se vê diante de um problema Que você não sabe resolver Então eu costumo dar como dica Muito importante pra pessoa Não tome o veneno que alguém te ofereça Porque ele só vai te matar se você engolir Se você não engolir Ele vai permanecer lá E o que as pessoas fazem Às vezes com essa destruição Da autoestima Da autoconfiança É se envenenar com essas coisas Que os outros atacam você Às vezes você não acordou muito bem E alguém vai e te agride Ou no ambiente corporativo Isso é muito comum Você sofrer assédios morais Que é aquela situação Em que a pessoa que tem um poder Ela vai exercer esse poder sobre você E vai querer te diminuir Mas se você conhece o seu valor Eu até brinco Todo mundo pode tirar seu emprego Mas não tira sua competência Verdade Então pra quem está nos assistindo É muito importante Considerar todos esses aspectos Eu acho interessantíssimo também falar Que a gente já está com um tempinho Um pouco corrido Mas perfeita essa colocação Da questão de tomar responsabilidade Claro O problema Ai eu não consigo Porque a minha mãe não me deixou Ai eu não consigo Porque lá no trabalho Não me dão oportunidade Ai eu não consigo Porque Deus não quer Então assim Colocar você no centro Eu sou responsável Pelo que eu quero Pelo que eu faço Pelo que eu sonho Melhor exemplo pra isso Luana Te interrompendo um pouquinho É se você entrar num táxi Sentar, fechar a porta E falar pro motorista seguir Segue Ele não tem onde te levar Porque você mesmo não sabe Onde você quer chegar Você não deu o direcionamento Perfeito Então pra ter autoconfiança Você precisa ser esse motorista Porque esse táxi É a sua vida E você tem que saber Onde você quer E se você não tiver No controle Como vai ser? E quer saber a primeira vez Não é fácil né? Não A gente sabe Os primeiros meses Dentro de um emprego novo É uma bota diária Dá uma palestra Pela primeira vez A primeira vez Sempre vem a dona amiga Como a gente faz? Vamos dar dicas Para as pessoas Que acham que não conseguem O que a gente deve fazer? Como que devo me preparar Para a aula? Primeira vez Olha Passo número 1 Pega um papel E faz um inventário Das suas potencialidades Olha tudo o que você tem de bom E começa a notar Porque você se sente inseguro Porque você tá olhando Para aquilo que você tem de fragilidade E se alimenta daquilo Cria como se fosse um cantinho Dos resultados Dos sucessos Que você já teve antes Muitas vezes A gente deu certo Ah, eu apresentei uma palestra Num público menor Numa comunidade Isso eu consigo Aí vai chegar uma palestra Com um monte de gente Aí tem famoso Aí eu já acho que não consigo Então eu vou me lembrar Dos resultados Que eu tive anteriormente Em qualquer outra área Começa a se gostar mais Eu ensino normalmente O exercício do espelho Em cinco etapas Que é você olhar para você Dá um bom dia Chama o seu nome Pega aí na sua casa de manhã Todos os dias Quando você começar E fala Bom dia Como eu chamo o Rafaela Eu falo bom dia Rafaela Eu gosto muito de você Eu te admiro por Aí você escolhe cinco qualidades Que você acredita E escreve Eu te admiro por você ser boa Por você ser cristã Por você Coloca Pelos seus potenciais Por você ser honesta Escreve o que você admira E direita a postura E olha nos olhos Porque você está comunicando Com áreas do seu cérebro específicas Então bom dia Rafaela Eu gosto muito de você Por Depois você finaliza assim E eu prometo te amar Cada dia mais Como você merece E por isso eu prometo hoje Fazer o meu melhor Para te fazer feliz Nossa esse resultado Eu tenho vários clientes Vários deles Só com esse exercício Eles mudam o estado mental Mudam o dia No início do dia E uma das coisas que eu falo muito Tem uma psicóloga americana A doutora Ellen Schumann Ela escreveu um curso em milagres Ela é professora de psicologia E ela fala muito Do instante santo A gente tem um eu Superior Um eu sábio dentro de nós E ela determina no livro dela Que é o Espírito Santo de Deus em nós Então eu faço E convido vocês em casa A fazerem também Quando começa o meu dia Eu falo Que o meu dia é hoje Senhor Ocorra conforme a tua vontade Não a minha Quando a gente faz isso A gente sossega uma mente Que mente dentro da gente E presta atenção Ela é boa Perfeita e agradável A vontade de Deus Isso Exatamente Sempre Quando a gente faz isso Você se conecta a essa vontade É como se todos os dias de manhã Você pudesse escolher Na tomada dos 110 e 220 Uma dessas vozes que fala Nossa mente É a mente sagrada E a outra eu brinco É a mente safada Que fica te contando Que você não consegue Mentirosa Mentirosa A mente que mente Então quando eu falo isso Eu me mantenho mais presente Para observar os sinais Do que me acontece Através da minha intuição Eu acho interessante Porque eu realmente também falo A gente fala Até o Felipe Teve uma vez que pregou Meu marido Na igreja muito forte A questão de tomar cativo Pega aquilo que não presta E lança fora Porque Jesus Ele já levou Na cruz Todas as nossas dores Nossas enfermidades Toda acusação Então qualquer acusação E está tudo perdoado Se você foi Não é mais Então decida mudar E viva a sua vida De cabeça erguida Cheia de fé e coragem Daqui a pouco a gente volta Com mais espaço feminino Já estou aqui Para começar esse bloco Com a Clarice Seixas Que vai fazer para a gente Vai desvendar aqui Os mistérios do vinagre Isso Para o que serve Como é bom para usar No cuidado do corpo E também Da casa É Tudo bom Clarice Obrigada Tudo ótimo Os medicamentos Para fazer as coisas De uma forma saudável Vamos ver o que a gente precisa Na tela Tem material Para a gente poder passar aqui para você Para você poder fazer em casa Olha só Vinagre para cuidados do corpo E da casa Você precisa de Vinagre Bicarbonato de sódio Água Óleo Essencial E só Aí foi um dente de alho aí Mas não precisa Ela já falou aqui para mim Não precisa Não tem A não ser que você queira O aroma do alho Aí você até pode Né Por exemplo Hoje eu trouxe um vinagre Que tem laranja Para a gente melhorar aqui o aroma Tá Vamos ver como é que a gente faz Se você colocar o alho vai ficar com o aroma do alho Né Então aqui O alho também é bom Mas depende Dependendo do que for Né Também Mas você pode até tomar o alho Tem outras formas de usar o alho com álcool E poder realmente tomar todo dia Mas para limpeza Ninguém quer assistir o cheiro do alho Ninguém quer assistir o cheiro do alho Né Então é assim Quando a gente utilizar o vinagre para o corpo A gente vai sempre dar preferência para o vinagre de maçã Que ele tem Ele é mais um Ele tem um ácido acético E ele é um pouco mais suave Para usar para casa Você pode usar o que quiser Né Para tornar o aroma mais agradável O que a gente pode fazer É tipo um macerado Você coloca num vidro Casca de fruta cítrica Pode ser casca de laranja Casca de limão Casca de Casca de De tangerina Deixe uma semana fechado Uma semana depois você pode trocar Colocar umas cascas mais novas Para poder Ir concentrando o aroma Absorvendo Isso Depois que ele já estiver bom Depois de umas duas, três semanas É só você coar Dá para sentir o cheirinho da laranja É, ele fica com um cheirinho bem Do cítrico Dá para sentir Bem agradável Aqui eu poderia deixar trocar mais uma vez Porque a gente no finalzinho sente o do vinagre né Bom, então o seu vinagre está pronto para você usar Quanto tempo que você falou que tem que ficar? Mais três semanas Três semanas Então para limpar Para limpeza Como é que você faz? Eu posso usar O vinagre tem um pH mais ácido E ele tem função antibacteriana, fungicida Ele é antioxidante Então ele faz uma limpeza boa Aham E ele é um ótimo Adequado né Você não vai ficar com o ambiente contaminado Não, você vai usar, vai limpar e vai se infetar Porque as vezes parece só porque a indústria vem né Com força e as vezes o cheiro é mais forte E você acha que está fazendo mais efeito Mas não necessariamente O vinagre É Ele vai também auxiliar nesse combate Ele é ótimo amaciante de roupa Uhum Eu já tinha usado o álcool agora o vinagre O álcool para clarear no caso E amaciar Na máquina de lavar a roupa Onde tiver aquela Aquela A parte de amaciante Pode colocar vinagre Você pode virar o seu vinagre ali A roupa não fica com cheiro do vinagre Ela vai ficar com aquele cheiro do sabão mesmo Que tem até uma outra forma de você fazer um sabão natural Mas em um outro dia É, se for necessário venha É E no espaço do amaciante você coloca Vira o vinagre Aquele bem baratinho que tem no mercado Que no final a sua roupa vai estar clara Vai estar macia A toalha vai estar felpuda Maravilhoso Legal E agora? Para desentupir pia Feito isso Ficamos 3 semanas É isso que a gente vai fazer Pode colocar esse vinagre É isso que você faz Você coloca esse vinagre ali Desentupir pia Me fala Para desentupir pia Você vai associar o bicarbonato de sódio com o vinagre Bicarbonato Isso você pode desentupir pia Pode limpar forno Para tirar aquela crosta maior do forno Você polvilha o bicarbonato de sódio E depois você joga o vinagre por cima Pode colocar até aquele negocinho de espirrar Sim, você pode botar num vidrinho É porque aqui eu vou usar para uma outra coisa Mas você pode colocar aqui no vidro Já deixa e espirra E o ideal é que sempre se use luva Porque faz uma reação O bicarbonato também é muito forte Para não ter perigo de agredir a mão Mas é uma forma super eficaz Para você desentupir Para poder tirar a crosta mais pesada E para o corpo? Cuidado Para o corpo O cabelo O cabelo ele precisa Para selar o fio Para ele ficar com a cutícula fechada Ele precisa ter um pH mais ácido Então o vinagre Ele é um ótimo condicionador As pessoas que tem uma busca Para uma vida mais natural Que realmente estão cada vez Tirando mais ingredientes sintéticos Eles já usam um shampoo sólido Eles fazem um... Seco Eles fazem um shampoo seco Eles utilizam bicarbonato Direto no couro cabeludo Para fazer a limpeza Porque ele tem um poder de limpeza maior O cabelo na hora vai ficar assim É mais ressecado É, ele fica um pouco mais ressecado E depois já vai direto O vinagre de maçã Que aí o vinagre de maçã Ele vai fechar a cutícula e fica... Mas não precisa lavar com shampoo Não usa Não vai ficar com cheiro estranho Não vai ficar com cheiro estranho Não vai ficar com cheiro azedo Aí para o corpo O que que a gente faz? Para o corpo a gente vai estar Com vinagre de maçã Para o corpo a gente vai estar Com vinagre de maçã Uhum E a gente faz uma solução do vinagre Isso aí é o que? Isso aqui é uma água Uhum Coloca a água E aí é assim Tem pessoas que já se acostumaram De tanto usar De ter o hábito Uhum Então elas podem até fazer um pouco mais concentrado Meio água Meio... Meio vinagre Aqui você colocou um pouquinho a mais É, para quem está começando Pode colocar um pouquinho menos E aí tem o que? Aqui só tem o vinagre de maçã É, puro Puro É porque esse aqui é o vinagre comum com... Com... Com a fruta Tá Tá? Posso botar só um pouquinho Uhum De vinagre Por quê? Deixa eu ver o cheiro dessa daqui É o cheiro menos... É... Ele tem um cheiro... Ele é um vinagre de maçã orgânico Uhum Então ele tem um cheiro mais suave Uhum E... E aqui como ele foi diluído Vai ficar bem menor Ele vai ficar mais diluído E eu posso usar Um óleo essencial Uhum Que ainda aproveito as propriedades Terapêuticas do óleo essencial Esse que você tá usando é qual? Esse é o de lavanda Hum... Cheirinho bom Lavanda é sempre tudo de bom, né? É... É confortante o cheiro da lavanda É aconchegante É... E aí você prepara uma solução Do vinagre Uhum E esse você vai usar no corpo E pra... Que que serve? Esse serve Pro cabelo Pra você poder fazer o... É condicionar Uhum É a sua última lavagem Você passa essa solução do vinagre Ele... Ele... Ele é bom também quando a pessoa tem coceiro na cabeça, né? Porque ele é fungicida Ele é fungicida e bactericida Então ele pode ser... Aí é... Pra... Nesses casos você vai fazer assim Antes de lavar o cabelo Você passa direto no couro cabeludo Massageia e deixa Fica lá uma hora antes do shampoo Depois você faz sua lavagem normal Uhum Isso pro couro cabeludo Aí você melhora a seborréia Controla a oleosidade Quando você quiser usar Pra selar a cutícula Como condicionador Aí você Lava o seu cabelo Da forma que você achar É... Melhor E passa... Pulveriza Pulveriza com... Com essa solução Uhum Aí ele vai acidificar E aí ele funciona Como um selante de cutícula E ele é muito bom Pra controlar a oleosidade Então você pode utilizar ele Como um tônico facial Nossa bactéria Pode até passar nas axilas, né? A pessoa que tem um cheiro muito forte Tônico... Você pode usar ele como um tônico Limpeza do rosto Pra limpar o rosto Como é que você faz? Você utiliza um bom sabonete Depois você pega essa mesma solução Que você usou no cabelo Uhum Coloca num algodão Limpa o rosto A pele da gente O manto hidrolipídico Ele tem um pH mais acidificado Uhum A gente não tem um pH neutro Ele é um pouquinho mais ácido É... Então o vinagre de maçã Ele vai equilibrar e normalizar Esse... Esse pH da pele Então ele ajuda a fechar a cutícula Ele limpa Ele limpa Mata as bactérias Ele tira mancha Se você colocar ainda Um óleo essencial no produto Com todos... Com todo esse objetivo Você tem um produto Então pronto, tá aí Maravilhoso Obrigada, Clarice Muito bom Bom, espero que você possa colocar em prática Pode ser que no início tenha dificuldade Porque tá acostumado com aqueles produtos, né? Mas a gente tem que exercer essa mudança, né? Querer modificar A gente sempre fala com qualquer tipo de... Pensar que faz bem Porque você não tá agredindo o seu corpo Tá ajudando o meio ambiente E eu creio que influenciando outras pessoas também Eu acho que um conselho que eu sempre dou É... No período de transição Que faça devagar É... Não seja exagerado Você não deve fazer todo dia Verdade Faz um dia sim e um dia não Tenta, verdade De repente o dia que você ficar em casa Faz em casa Pra você ir acostumando Tinha uma hora que o cabelo já acostuma Que você se acostuma E aí quando você vê Você tá vivendo de uma forma de triste Essa foi Clarice e Seixos aqui trazendo dicas Obrigada Sempre traz essas dicas bem naturais pra gente Obrigada Daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço Tchau Pegou as dicas do vinagre com a Clarice? Então pronto Tem aqui gente falando que só limpa a casa com vinagre Eu ainda não coloquei em prática Mas olha Tô pensando em colocar mesmo Porque realmente Precisamos contribuir pro meio ambiente Precisamos fazer bem pra gente E se livrar de agrotóxicos Tudo que é tipo de tóxico Faz bem e muito bem Eu tô aqui também pra agradecer A companhia da Teodora Verde Sempre me vestindo Minha parceira Tô aqui com esse look super outono Já que a gente tá entrando aí né Estamos mudando de estação E essa Como é que chama? Essa estampa Ela tá super alta Essas listras Eu acho que essa aqui é minha viu Ficar com essa pra mim Super feminino Elegante Cara de profissional não tô? Você que é profissional vai pro escritório Olha que look legal Então entra lá no Instagram Da Teodora Verde E se inspire também em outros modelos Super bacanas Muitos eu utilizo aqui Espero que também possa abençoar sua vida E eu tô usando as semijóias da Fireuse Olha esse anel que compõe esse look lindo Essa pedra aqui Você chega chegando né Com a autoestima lá em cima Tá aqui ó minha mão linda e abençoada E esse brinco pra compor esse look Ele todo geométrico Lembra muito o artesanato da Amazônia Gostei Gostei Então pronto Com a dica aí pra você Teodora Verde Entra lá no arroba do Instagram E Fairo Semijóias Você vai se encantar Obrigada queridas parceiras Deus abençoe a Lu e a Valéria São parceiras maravilhosas O que seria eu pra cá sem elas E só olha e levanta minha autoestima Ficou super confiante porque Não faz diferença? Ai total Esses pequenos detalhes de você se vestir A forma que você senta Como você olha as pessoas Como você fala Vai consertando esses detalhes Que você vai ver o ânimo A entonação da voz Tudo São as gotinhas de amor De auto amor diárias Eu falo muito com os meus clientes Nas palestras que eu dou Brasil afora Se a gente fosse resumir o desenvolvimento humano Resumir a Bíblia Em duas grandes frases que Jesus disse Amar é teu Deus sobre todas as coisas E é o teu próximo como a ti mesmo Você ama o outro na medida que você se ama Então por favor se ame cada dia mais Nós somos um templo E quando as vezes a gente olha pra gente Ah mas eu não posso Porque eu não tenho roupa Outro dia eu dei palestra Na congregação de mulheres Na semana da mulher Na igreja Batista do Calvário Uma irmã falou pra mim assim Eu queria ir Mas eu não me senti muito à vontade Porque eu não tô muito bem vestida Falei você tá fazendo o melhor que você pode? Tô Falei sim Então ser bem vestida Não é você ir lá e se endividar E sair comprando um monte de coisas Que você não pode É você olhar dentro daquilo que você tem Algo que te agrada Ai mas eu não tenho muita coisa A gente falou de artesanato Olha que lindo Quantas coisas você pode customizar Melhorar dar a sua cara Um vestido pode virar uma saia Pode virar uma saia Um calço pode virar uma bermuda Alguma coisa assim Que te deixa agradável Só que você precisa Agora as pessoas podem estar cobertas De joia dos pés A cabeça Com a roupa da mais fina estampa Da maior estilista Se ela não tiver dano Essa dose de auto amor Ela não vai ter auto estima Porque tem essa questão muito de se amar E aí o que acontece pra pessoa Que ela não tem essa auto estima Ela é medrosa Que características são essas? Insegura As vezes pode ser vingativa Porque quer ser outra pessoa e não é? E acaba se vingando Sendo mal educada Agindo com raiva É por aí? É A Rafaela enfocou Há um tempo atrás agora Um ponto que eu ia colocar Todos nós temos dentro de casa O melhor amigo Pra construir a nossa autoconfiança Que é o espelho Eu uso demais nos meus treinamentos Essa dica Porque o que que acontece? Você diante do espelho Você pode projetar Pra você mesmo Aquilo que você gostaria de conquistar Como nós falamos Muitas vezes você não tem uma habilidade Nem uma capacitação Mas pra que você vai pra escola pra aprender? É pra justamente reforçar aquilo que você não tem E desenvolver isso De uma forma que você possa Socialmente A nível familiar Emocional Social Profissional Poder usar isso melhor E a autoconfiança Ela nada mais é Do que você Construir no seu dia a dia Aquilo que você tem de bom Sem se comparar com o outro Porque cada um tem a sua característica Às vezes você pode olhar pro outro Mas se inspirar Não pra dizer Eu quero ser mas não posso Não pra dizer Poxa eu posso ser melhor Eu posso fazer isso Mas hoje em dia o mundo tá tão comparativo Que as pessoas querem a vida do outro E não é isso A postagem do outro É muito bom a gente andar cercada de pessoas Que nos inspiram Não que a gente se sinta pequena ao redor delas Mas que a gente aprenda com elas É e nós estávamos até conversando Antes do programa Que quando você se sente realmente seguro Você não tem essa necessidade tão grande De se expor E nem de disputar Ou de mostrar Ou de brigar por uma coisa Que já tá dentro de você Mas eu reforço sempre que Nenhuma pessoa deve se sentir diminuída Quando ela não conquista alguma coisa Que ela também vai poder conquistar mais tarde Se ela investir Eu brinco sempre com os candidatos Não pode desistir Tem que persistir Isso Na parte de RH Eu sempre falo Quando você namora Ou paquera Ou tem lá uma situação na internet Você não se prepara Antes desse encontro Não de qualquer jeito Você fala O que que eu vou falar pra ela O que que eu vou dizer Como é que Você escolhe sua melhor roupa Você escolhe uma forma de se apresentar De uma forma que impressione Por que você não faz isso com você Você não faz isso em prol de você mesmo Todo dia Todos os dias Porque se você olhar Você pega uma encharpe laranja Quando você bota Você se olha no espelho E você já se vê melhor Parece que aquela cor Já dá uma iluminada Já te dá Uma elevada Na tua autoconfiança Na tua autoestima Então eu acredito Que as pessoas Têm que fazer isso Diariamente É uma revista diária Sabe o que é bacana falar também Sônia? Seja essa pessoa Que promove nas outras Autoestima Claro Fale pros outros Poxa que bacana Obrigada Eu precisava ouvir Hoje o seu cabelo tá bonito Eu precisava ouvir O valor do elogio Esse abraço Foi tudo que eu queria Seja esse incentivador Olha se tem alguém ao teu redor Que tá meio cabisbaixo na sua casa Observe Levanta essa pessoa Você quer ver uma coisa Dentro das empresas Ou Empresa pode ser qualquer coisa A sua casa Às vezes é uma empresa Onde você atua Você conhecer bem as pessoas E valorizar o melhor delas Pra trabalhar essa autoconfiança do outro Você vai se beneficiar daquilo Porque se você tem no clima corporativo Um ambiente sadio Um ambiente agradável Você vai conviver muito melhor Com aquelas pessoas E vai ter uma produtividade melhor Bom Nosso tempo acabou gente Eu tenho agora tempo Pra agradecer vocês Muito obrigada pela participação Espero que realmente Tenha sido enriquecido E lembre que Jesus falou Tem de bom ânimo Eu venci o mundo Ele quer que a gente vença também Então venhamos agora Com louvor abençoado Aqui com Renata Freitas Não sai da Boas Novas Continue aqui Pode ser que pelo vale Abatido Abatido Chorando A paz E talvez O sonho se perca Pelo caminho Pode ser Pode ser que no deserto Sobre o sol Meu riso cesse E a esperança Não queira Não queira me acompanhar Se eu entrar em teu altar Meu oásis encontrarei Sem teus braços de esquecer Serei renovador Serei renovador Então poderei me derramar Então poderei me derramar Se eu em teus braços repousar Se eu em teus braços repousar Forçar Mão louvada Visão restaurada Talvez no deserto E o valeu em frente Mas serás o meu oásis Confio em ti Confio em ti Pode ser No deserto Sobre o sol Rios o cesse E a esperança Não queira me acompanhar Se eu entrar em teu altar Meu oásis encontrarei Sem teus braços de esquecer Serei renovador Se eu entrar em teu altar Se eu entrar em teu altar Se eu entrar em teu altar Meu oásis encontrarei Se eu entrar em teu altar Se eu entrar em teu altar Se...